A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs, estamos gratos ao Senhor por mais uma vez estarmos na casa do Senhor para juntos adorarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor. Hoje o nosso fulpo, o fulpo de adoração ao Senhor, com o departamento da nossa juventude, a qual tem como líder, o nosso irmão Tiago e a nossa irmão Laércio e a sua esposa Irmã Lélia, mas é um fulpo querido com toda a nossa igreja, amém? Talvez você não pôde estar aqui presentemente conosco, mas está conectado na live, amém? Então creia que a presença do Senhor vai invadir a tua casa, vai invadir a tua vida e se alegra nessa noite na presença do Senhor. Aos irmãos e irmãs que estão nos dando a honra de estar presente, se coloca de pé querido, você que está em casa também se coloca de pé, vamos fazer uma oração para que o Senhor continue habitando em nosso meio, amém? Feche os teus olhos e estaremos fazendo essa oração. Soberano e eterno Deus, Pai, Senhor, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti, por esta rima oportunidade a qual o Senhor nos concede, de estarmos, Pai amado, reunidos, Pai, na tua casa, para adorar, exaltar e enaltecer o teu nome. Deus, queremos, Pai amado, Pai querido, pedir a Ti que abra, Senhor, os céus, Pai, sobre nós mais uma vez nesta noite e que a tua presença, Pai, possa visitar a Senhora a cada lar, Senhor, mais uma vez. Que a cada lar, Pai, possa ser impactado pela tua presença. Deus, venha, Senhor, amado, Pai querido, adentrar a Senhora em nosso meio. Venha, Senhor, amado, Pai querido, alegrar, Senhor, os corações nesta noite. Venha visitar a tua igreja para a glória e louvor do teu nome. Deus, eu também te peço, Pai, que venha receber os louvores que serão entoados a Ti. Pai, que toda glória, toda adoração seja para Ti, Pai, nesta noite. Toma, Senhor, em tuas mãos, toma a vida dos teus filhos, toma a vida das tuas filhas, que terão oportunidade, Pai, para testificar a tua grandeza nesta noite. Deus, venha, Pai amado, Pai querido, abri, Pai, as portas do céu, Pai, sobre este lugar, com cura, com libertação, com renovação, com restauração. Deus, que nesta noite nós possamos sair daqui cheio da tua presença, cheio da tua graça, em nosso meio, para a glória e louvor do teu nome. Amém, querido? Pode tomar os vossos assim, amém? A nossa jovem, a nossa irmã Bruna, estará assim na direção deste trabalho, juntamente com todos nós. Amém, querido? Abra tua boca, glorifica e exalta o Senhor, amém? Que diga o Senhor, de toda adoração. Amém, querido? Glória a todos, com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de estar, na oportunidade de perguntar a dois ex-missões. Glória. Glória a Deus. Louvado e adorado, no nome santo do Senhor. Amém, querido? Amém, querido? Signo de toda a honra e de toda a glória. Tu és santo. Só dizemos que a paz do Senhor. Amém. Então, eu estava ouvindo o hino de quatrocentos da árvore. Glória, glória, glória. Amém, Jesus. Amém, doce da harmonia. Amém, Jesus. Eu tenho alegria. Amém, Jesus. Ó, doce da harmonia. Amém, Jesus. Desculpa a paz de Deus. Em Jesus, na rocha e na palavra, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no texto amadorável, em Jesus, o mal não teve. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaldita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não tenho mal pra morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo à morte, em Jesus, eu sempre tenho que vencer. Glória a Deus! Aleluia! 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 Tampati! Aleluia! Aleluia! Tua para sempre, Senhor, seja o meu tempo já, Com sábio além Teu amor, que Deus abriu Teu paz. Falei só do Teu amor, a minha alma nova salvador. O Teu sangue nunca resisti, minha vida nova para ser Senhor. Tua para sempre, Senhor, como ó Deus o Teu querer. Falei só do Teu amor, a minha alma nova salvador. No Teu sangue nunca resisti, minha vida nova para ser Senhor. Tua para sempre, Senhor. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Segue-me, Senhor, quando venho me mostrar. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Glória, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado. Agora vamos ouvir a palavra oficial com o nosso líder diálogo Lércio. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Grória a Deus. Quero saudar a igreja e a todos que estão em casa com a paz do Senhor. Amém. Eu quero que vocês abram as nossas vidas em Josué, um texto bem tradicional, que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos ler do capítulo 1 até o versículo 9. Glória, glória, glória. Amém? Amém. Fica vendo como se vai ver. Eu vou esperar que todos achem o versículo para que a gente, juntos, né? E, ah, tá, vamos ler. Eu leio o versículo e você vê o ponto seguinte, tá? Amém? Glória a Deus. O título desse texto diz assim. Josué conduz a nação, tá? O capítulo 1 diz assim. Isso se deu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que é o Senhor que falou a Josué, filho de Nú, servo de Moisés, dizendo. Moisés, meu Deus do Senhor, é morto, levanta-te toda a glória, a excelência de Jordão, e o mundo todo o que eu sou, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o que eu dou aos filhos de Israel, a planta do vosso pé totem tem dada, como eu disse, a Moisés. Ninguém se susterá diante de ti Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contido Não te deixarei Nem te desampararei Esforça-te E tem um boi Porque tu farás Para esse povo E dar a terra E te ver As suas horas E te ver a terra Tão somente Esforça-te E tem um boi Para teres o cuidado De fazer conforme toda a lei Que meu servo Moisés Te ordenou Dela não te desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Para que prudentemente Te conduzas Por onde quer que andares Não se aparte da tua boca No livro desta lei Antes que diga nele Dia e noite Para que tenhas cuidado De fazer conforme a tudo Quando Deus está escrito Porque então farás Prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Não Não tomane Eu Esforça-te E tem um boi Glória a Deus Não pasme Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer que andares Glória a Deus Aleluia Aqui Irmãos Deus Ele faz promessas E ele Confirma As promessas Que havia feito Ao povo de Israel Diante Do seu servo Moisés E aqui Ele está animando Josué Porque Josué Ele tinha uma grande Incluência De liderar De guiar Aquele povo Diante de tão grandes Desafios Que iriam Despropor Ao seu caminho Olha A gente as vezes Quando lê esse texto A gente acha que Josué Ele era um homem Diferenciado Ele era um sanção da vida Não Josué Ele era um homem Assim como eu Como você Josué Ele tinha medo E temores Assim como você Como eu Mas aqui Nesta noite O Senhor Ele vem a nos alertar Para nós Nos animarmos A gente levantar A nossa cabeça A gente não ter medo Nem ficar paz Diante de tudo O que está acontecendo O Senhor Ele é o nosso Deus Ele não mudou Ele continua o mesmo Aquele Deus Que te fez a promessa Ele é fiel Para a cumprida O vale Agradecido É o nome do Senhor Eu quero que você Abre a boca Eu quero que você Fale O quão grande Maravilhoso Ele é Esse dia Eu estava perguntando Para um amigo Eu falei assim Vem cá Não precisa me responder Mas quanto tempo faz Que você não diz assim Jesus eu te amo É Jesus Quão grandes milagres Ele tem feito No meio de nós Aleluia Quão grandes milagres Ele tem feito No meio da sua igreja Glória Olha Eu quero chamar A sua atenção Para levantar A sua cabeça E não ter medo Porque grandes coisas O Senhor Vai continuar fazendo Nas nossas vidas Aleluia Senhor Senhor nosso Deus E nosso Pai Louvado Engrandecido É o teu nome Senhor Jesus Nesta noite Senhor Eu quero Senhor Apresentar-te Senhor A cada dia que veio Senhor Eu quero louvar-te Senhor Em alegria Pai Eu quero Senhor Dedicar-se Eu escuto Primeiro Principalmente A ti Senhor Porque tu és Senhor O dono de tudo Pai Eu quero Também Senhor Que o Senhor Vai de encontro Aqueles que estão Em casa Pai Meu Deus Até mesmo Desanimados Pai Porque Senhor O desanimo Senhor É cruel Senhor Vai de encontro Pai E traz alegria Os corações Pai Meu Deus Levanta Senhor O ânimo Pai Porque é um povo Animado Um povo Alegre Pai É um povo Que vai vencer Senhor Todas as batalhas Que viram Nessa frente Pai Meu Deus Nós confiamos Em ti Pai Viva conosco Senhor Receba Nossa oração Pai Vai de encontro Senhor Os quebrantados Vai de encontro Os caídos Pai Tu és aquele Senhor Que levanta E caímos Senhor E na força Se for desistada Meu Deus Vai de encontro Senhor A prefeja Pai Ó Meu Deus Senhor Meu Deus Meu Deus Muito obrigado Senhor E samba Senhor Esse jovem Pai Em nome de Jesus Glória Amém Jesus Eu retorno A graça do culto A nossa secretária Glória Adorado Pelo Senhor Diz-me de toda honra De toda glória 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 Aleluia 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 Sauda todos Com a paz do Senhor Amém Aleluia Aleluia Glória 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 Eu trazer aos irmãos Uma palavra Que se encontra No Evangelho Segundo João Capítulo 16 Versículo 33 Que diz o seguinte Irmão 16 Versículo 33 Podemos conseguir Amém Tenho-nos dito isso Para quem Empenhar as paz No mundo Tereis a missões Mas tem Ele comando Eu venci o mundo Aqui Jesus Quando ele disse isso Ele já sabia Que naquele momento Ele ia ser capturado Ele já sabia Que tinha sido traído Mas o que ele Exaltou aqui Que tenhamos paz dele Porque ele Venceu o mundo Antes mesmo De ser capturado Antes mesmo De ser tido Como prisioneiro Ele já tinha exaltado Eu venci o mundo Então irmãos Que aqui Jesus Quer que nós tenhamos Também É que nós tenhamos paz Nego Nós tenhamos bom ânimo E apesar das circunstâncias Não serem boas Aqui Jesus Também falava Aqui As coisas Já tinham Já vinham Se cumprir Segundo o profeta Que Isaías Tinha Antecipado Lá em Isaías 53 Versículo 4 Que diz assim Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si Nós o recutamos Por aflito Felido de Deus E oprimido Mas aqui Jesus Ao invés De se lamentar De chorar Comungar Porque ele já sabia Que seria Tido Prisioneiro Já sabia Que seria Levado Ele disse assim Tendo Dito isso Para que em mim Tenhais paz Então nós precisamos Ter paz No Senhor Jesus Nós precisamos Que ele nos encha Cada vez mais Para que possamos Vencer as opções Desse mundo Porque é que ele não Diz que vai nos livrar Dos ações do mundo Ele diz que nós vamos ter Mas tem de bom ânimo Porque o Senhor Venceu o mundo E assim como ele venceu Nós também podemos vencer Em nome de Jesus Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus E passa a direção Para a nossa irmã Agora vamos ouvir O grupo de louvor Com dois livros Glória a Deus Aleluia Jesus Louvado Gravesi Otonom Espírito Santo Aleluia Glória a Deus 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 Senhor, adorar a cabeça da tua santidade, Senhor, 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 e ter todo o seminário do nosso primeiro, Senhor, Senhor. Tens liberdade a Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade a Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Tens liberdade a Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade a Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa favorável, eu sou teu lar, Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, Vá morar, eu sou teu lar, Mude as coisas de lugar, Tens liberdade a Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade a Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Tens liberdade a Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade a Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Tens liberdade a Deus, Tens liberdade a Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade a 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 Deus, Eu sou tua casa, para a glória, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, para a glória, eu sou teu lar. Eu sou tua casa, para a glória, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, para a glória, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe me amar, ele sabe me amar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe me amar, ele sabe me amar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe me amar, ele sabe me amar. Amém. 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 A Tua paz e a glória O céu te adora Por toda a glória Pois Jesus te dá a divindade É divincível É divincível A Tua paz e a glória O céu te adora Por toda a glória Teu é o reino Tu é a glória O céu te adora 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 O nome é O nome de Jesus O nome é Poderão te colar O céu te adora 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 O nome de Jesus É divincível O céu te adora 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 Poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu querido. Poderoso esse nome é a sorte de tudo é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. 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 Tu és maravilhoso, meu querido. Tu és poderoso, tu és que é. Agora você está com o que é? Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Cumprimento a todos que a paz do Senhor. Amém. Eu tenho um motivo de muita alegria. A gente está na casa do Senhor mais uma vez, mesmo depois de muito tempo. E eu queria estar deixando para a meditação da igreja uma passagem que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, na qual eu estava meditando essa semana. Eu até fiz uma anotação aqui e vou estar dando na linguagem da Bíblia do Senhor do Senhor, porque eu achei bem interessante a forma como eu estou traduzindo. Mas é Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Na minha versão diz assim. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que o Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém. Obrigado. Ao longo desses meses, foi dificil para todo o povo de Deus, para todos aqueles que são crentes e crínicos que estão no céu. Mas eu enfrentei algumas lutas pessoais. Mas mesmo na luta, nesse tempo de dificuldade, Deus tem usado para me ensinar, para me crescer espiritualmente. E eu vinha meditando nesses versículos e eu percebi aqui que, muito provavelmente quando o Paulo escreveu essa carta da Igreja de Filipe, que ele estava preso. E eu parei para pensar, como é que alguém preso, alguém num momento de dor, de sofrimento, pode ajudar a orientar outras pessoas? Eu vejo que Deus também utiliza até mesmo das coisas que são difíceis para nos montar, para nos capacitar. E Paulo aqui está tentando adertar a Igreja, dizendo que mesmo na dificuldade, é necessário a gente estar satisfeito, se sentir satisfeito, independente do que a gente tem ou do que a gente não tem. E para a gente conseguir essa plena satisfação é somente em Cristo. Aleluia. Não é sobre ter algo, sobre viver algo, mas é sobre estar em alguém, é sobre alguém em Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu vejo que o segredo para a gente estar contente, dependente da situação, é a gente ter a certeza de que é Cristo quem nos sustenta. Aleluia. Dependente da luta, independente do que a gente venha a passar. Quando Cristo é a nossa base, quando Ele é a plenitude do nosso ser, não importa o sofrimento que você venha a passar. Ele sempre vai nos sustentar, porque a própria palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam. Amém. Amém. Eu vou ler aqui o que eu anotei e espero que fale com a igreja também. O segredo para estar contente, dependente da situação, tendo tudo ou tendo nada, é ter a certeza de que Cristo é quem nos sustenta. E que ainda que passe por uma prova ou sofrimento aqui, Ele é a nossa esperança. Não é aquilo que vemos, mas sim aquilo que nós cremos. Deus, porque a própria palavra também diz em 2 Coríntios que aquilo que vemos é temporal, mas aquilo que não vemos é eterno. Então, eu vejo muitas pessoas no meio dessa pandemia, dessa quarentena, enxergando somente as coisas ruins, aquilo que você vê no jornal, no noticiário, aquilo que as pessoas comentam nas redes sociais. Mas quando a nossa base é Cristo, quando o nosso olhar é Cristo, não importa o que a gente está vendo aqui, o que importa é o que a gente espera, que é a eternidade, que é a volta de Cristo. E ele também diz que somente através de Cristo é que podemos enfrentar qualquer situação. E nós não conseguimos isso quando nós passamos a entender que não somos nós quem devemos comandar a nossa própria vida, mas é Cristo. Ele morreu para viver através de nós. A partir do momento que a gente aceita Cristo, não somos mais nós que vivemos, mas sim Cristo vive através de nós. Aleluia! Agora as coisas estão voltando a funcionar pouco a pouco, mas é um novo período de adaptação. Não vai ser que nada que vai contar a ser como era, mas que a gente aproveite esse momento para a gente entregar a nossa vida para Cristo comandar em todas as áreas da nossa vida, independente do que a gente esteja vivendo. Que Cristo venha a ser a nossa base, a nossa paz, a nossa força, para que nós possamos enfrentar esse momento de dificuldade e sairmos mais que vencedores. Porque foi por isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para que a gente somente vive em paz aqui e tenha alegria, não. Ele disse que a gente ia enfrentar dificuldades. Ele disse que a gente ia passar por lutas, por sofrimentos, por perdas. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, como é Cristo nos acompanha. Então nós devemos aprender que mesmo nas perdas, nas dificuldades, Jesus está conosco. Que a nossa paz, a nossa barra seja totalmente em Cristo, porque só assim nós vamos vencer. Eu espero que essa palavra tenha falado por cada um, para aqueles que estão em casa também. E que nós venhamos manter o foco naquilo que é eterno, que é o céu. Porque tudo sempre é passageiro. Tanto com as coisas boas quanto com isso, tudo aqui é passageiro. O que importa é a volta de Cristo, é a eternidade. A senhora agradeça a oportunidade e a honra de Jesus. Glória a Deus. 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 Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, eu quero Te louvar, quero Te agradecer e exaltar o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estar aqui na Tua casa. Senhor, nós já louvamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua presença, Deus, e eu espero que o Senhor venha recebido, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir agora que o Senhor venha preparar o meu coração e que o Senhor venha preparar, Senhor, o coração da Tua igreja, para receber a Tua Palavra, Pai. Eu não diria, Deus, que esse é o momento mais importante, Deus, porque desde que nós entramos aqui na Tua casa, todos os momentos são importantes, meu Deus, mas eu quero Te pedir, Senhor, que agora, que através da Tua Palavra, que nos consola, que nos exorta, que nos edifica, que os nossos corações possam estar preparados, Deus, para receber a Tua Palavra. Deus, e como o Senhor já tem feito, Pai, usa o Teu servo, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Deus, para fazer a Tua vontade, que nós possamos, Deus, nessa noite, sairmos daqui diferentes, Pai, pactados pela Tua Palavra, e que a Tua Palavra, Senhor, venha provocar mudança, mudança, Senhor, na nossa atitude, mudança no nosso caráter, Pai, e que nós possamos Te servir, Senhor, melhor, Pai, depois de ouvirmos a Tua Palavra. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Quero salve a todos, capaz do Senhor, irmãos, poderes sentar. Estou feliz, querido, por estar aqui mais uma vez, junto com vocês, assim que recebi esse convite, para estar trazendo a Palavra de Deus, no culto de jovem, para o nosso amigo Laércio, confesso que fiquei, um tanto, feliz, porque, além de amar a religião, os jovens da minha igreja, o eu, você está de parabéns, quero investir em você, investir em oração, você poderia continuar, boa palavra, Deus falou tremendamente, e Deus te conceda dessa forma, querido. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui, no culto denominado de jovens, culto com os jovens, e eu vejo aqui jovens, nessa noite, você quer estar aí na sua casa, você não tem noção do jovem que vieram à casa do Senhor, creio que todos vocês estavam com saudade, de vir aqui adorar a Deus. Quero dizer para vocês, que o Senhor Jesus, Ele se encontra no recinto, e o Espírito Santo de Deus, Ele veio estar aqui nessa noite, por amor de mim e de você nessa noite. E quando foi me dada a oportunidade de trazer a Palavra, de imediato vem um recinto da Palavra de Deus, eu gostaria de ministrar com o nosso irmão Franciel, eu gostaria de falar com o Espírito Santo de Deus, mas que o Espírito Santo de Deus, essa noite, venha falar aos nossos corações, que é por isso que estamos aqui, para ouvir a Palavra de Deus. Então, abra a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, decílio de número 33. Louvado, bendito seja o nome santo do Senhor. É um recinto curto, mas é um recinto propício para os nossos dias atuais. E diz assim a Palavra de Deus, não vos envelheis, as más conversações corrompem os bons costumes. E outra tradução vai dizer, que as más companhias, ela corrompe os bons costumes. Estamos hoje aqui, num culto, num culto de jovens. E eu quero falar acerca de alguns jovens da Bíblia, que se deixaram levar por conversas, que no fim não terminaram tão bem. Ou que tiveram amizades, que essas amizades levaram ele a um lugar que não foi o que Deus ele preparou para aqueles jovens. Ei, meu querido, minha querida, Deus, ele tem o melhor para você nessa terra. Você não tenha dúvida disso. Deus, ele é o teu fiel amigo. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e minhas queridas irmãs, quando eu li esse texto, eu comecei a me lembrar do meu tempo há 30 anos atrás. A última irmã, todas as vezes, ela lia um salvo. E muitas das vezes, naquela idade, eu não entendia o porquê de todos os cultos, ela lia aquele salvo. Que é o salvo de número primeiro. Que diz assim, bem-aventurado para ela. Bem-aventurado é o jovem. Que na hora, segundo ao conceito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Bem-aventurado, querido, é você. Que procura meditar na lenda do Senhor de dia e de noite. E todos os cultos, aquela irmã, ela sentava esse versículo. Ela lia esse versículo, meu irmão entendia. Mas hoje, aos meus 44 anos, eu entendo. É que eu tenho que procurar a boas amizades, a estar com pessoas que me levem mais para perto de Deus. É que eu me aconselho com pessoas que me dão bons conselhos, que me levem para perto de Deus. Aleluia, louvado e bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Paulo, agora ele escreve a Coríntios e fala para os irmãos, olha, toma cuidado com as nossas companhias, porque eles vão corromper os bons costumes. E aí, eu começo a meditar e fui lá no livro de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel, no capítulo de número 13, ele vai relatar uma história de um jovem, filho de um rei, tinha tudo ir para ser uma pessoa íntegra na presença de Deus. Filho do rei Davi, o primogênito do rei Davi, o seu nome era Amon. Aquele jovem, ele tinha tudo para ser bem sucedido. Mas ele tinha um amigo. Um amigo chamado Jornadá. E ele se apaixonou pela sua irmã, Tamar. E ele estava num certo dia triste. E Jornadá chegou para ele e falou, olha, o que está acontecendo? Que você está triste, que você não come mais. E agora ele, como falou para Jornadá, contou o que estava ocorrendo. E aquele amigo, em vez de dar um bom conselho, ele agora começa a aconselhar aquele jovem. Trata todo um plano para ele. Fala, olha, finge que você está doente. Seu pai vai vir até você. E aí você fala para o seu pai que você quer que a sua irmã Tamar venha e faça um bom ou um minerar em mente a você. Olha que conselho maligno. E muitas das vezes, jovens estão perdendo suas vidas. Jovens estão se desviando dos caminhos do Senhor. Por maus companhias. Por serem mal aconselhados. Hoje pela manhã, recebi um pedido de oração. Para que eu pudesse estar olhando para uma jovem que está tentando suicídio. Outro dia, uma jovem, uma adolescente, tomou o remédio para tirar a sua própria vida. Por onde estamos caminhando. A quem você está escolhendo como amigo ou como conselheiro. João André prepara ele e dá um conselho a amor. E amor acaba aquele conselho. E a Bíblia vai nos dizer que a mão se deita com sua irmã, com sua velha irmã. E Tamar era filha de Abissalão, irmã de Abissalão. Abissalão agora ele toma conhecimento do que tinha acontecido com sua irmã e ele se enfurece. E se passa, a palavra de Deus nos diz que se passa mais anos. E agora que Salão ele traça um plano para tirar a vida que amou e assim ele fez. Ou seja, foi mal aconselhado. Andou com pessoas que não deveriam andar. Lá no mundo de Palvelo nos diz que há caminho para um homem que parece direito, mas o fim dele o conduz à morte. Quantos conselhos os nossos pais têm nos dado? Quantos filhos de crentes estão encarcerados para não ouvir os conselhos dos seus pais? Quantos jovens estão perdendo as suas vidas nesse exato momento? Por escolher, por escolher caminhos errados. Por escolher amizades que o levarão à morte. Nós temos também outro jovem. Jovem separado por Deus. Sansão. Um jovem que tinha tudo para dar certo. O Espírito Santo de Deus, ele se apoderava de Sansão. E Sansão agora, aleluia, matava um leão. Sansão agora, aleluia, fazia prodígio em nome do Senhor. Mas Sansão começou a andar com pessoas erradas e colocou no seu coração. Aleluia, e agora? Aleluia, namorado, jovem. Aleluia. Os medianitas. Sua mãe aconselhou. Seu pai aconselhou. Mas Sansão não deu ouvido. Ouviu as más conversações. E por isso corrompeu os bons costumes. Os costumes esses que seu pai havia ensinado, havia lhe dado. Aleluia, louvado e bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Quantos jovens estão sendo influenciados pelas redes sociais? Quantos jovens têm tomado o conselho que não era o conselho a qual Deus ele escolheu, ou o caminho que Deus escolheu para eles? Mas também nós vamos ver jovens, que passaram por momentos difíceis, mas eles não se dobraram, ou eles não deram ouvido, ou eles não se juntaram às más companhias. Eu quero trazer para você, aleluia, um jovem chamado Daniel. Aleluia, que foi pego, aleluia, e aprisionado, e levado a cativeiro. Ele, Sabraque, Mesaque e Abednego, tinha tudo para dar errado, mas ele não quis se contaminar. Ele não quis cantar, aleluia, com todas as companhias. Eles se juntaram e falaram, olha, vamos orar, vamos buscar, aleluia ao nosso Deus. Que Deus ao lado bendito seja, o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Ei, meu querido jovem, minha querida irmã, escolha as suas amizades, para que o seu fim termine bem. Para que os projetos a qual Deus colocou, diante de você, você venha a ser bem sucedido. Que você venha a trilhar por caminhos retos e santos. Glória a Deus. Daniel, ele tinha tudo, aleluia, para se sentar na mesa do rei. Ele tinha tudo, aleluia, para ser bem sucedido. Aos olhos, aleluia o mando. Mas ele falou, olha, nós não iremos, nós não iremos participar. Aleluia, nesse banquete, oferecendo a ídolos. E a história nos diz lá na frente, que quando Sadraque, Mesaque e Aprendimento, foram pevos orando ao Senhor. E foram levados à presença do rei, o rei que ordenou, para que lançassem eles na fornalha de fogo ardente. Mas aqueles jovens, eles tinham boas amizades. Eles foram procurados, ser aconselhados, por bons conselheiros. E agora, quando ele chega à presença do rei, ele fala, ó rei, se o meu Deus, ele quiser, ele pode bem me livrar, dar aleluia nas suas mãos. E aí, querido, quando nós nos disponhamos até boas amizades. Quando nós nos disponhamos em falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu amigo. Quando nós nos disponhamos em falar, Senhor, guia a minha vida. Quando nós nos disponhamos em falar, Senhor, toma conta da minha mente, do meu ser. A vida do meu coração, adentra, Senhor, e os meus passos. Pai, o meu deitar e o meu levantar, a tua presença, passa a ser comigo. Aleluia. Quando nós chegarmos nos dias maus. Nos dias agora, os nossos adversários sobrevivem sobre as nossas vidas, se quiserem nos destruir. Nós vamos olhar para ele e dizer, se o meu Deus, assim quiserem, ele pode bem me livrar. Glória a Deus. Por quê? Porque eles estavam sólidos na presença do Senhor. Eles confiavam na presença do Senhor. Quando o Daniel jogava ele na palma dos leões, o rei ficou preocupado. E ele falou para o rei, rei, não se preocupe. Porque ele tinha convicção de Deus a qual ele seguia. Ou seja, ele sempre procurava se aconselhar com um bom conselheiro. Nós vemos, queridos, famílias serem destruídas. Lá eles são destruídas. Por maus companhias. Por maus conselhos. E vocês que estão aqui, quem sabe vocês não receberam oportunidade para estar em outro lugar. Quem sabe vocês também não tiveram conselho para dizer, o que vocês estão fazendo na igreja. Vocês são tão jovens, tão unidos. O que estão fazendo, vocês estão perdendo tempo. Quem sabe vocês têm recebido esses conselhos, ou já receberam. Mas eu quero dizer para você, continue firme. Continue se aconselhando com a palavra de Deus. Com o Espírito Santo de Deus. Ele é o bom conselheiro. Ele é aquele que vai te mirar. Aleluia, louvado, bendito. Seja o que o santo do Senhor Jesus. E quando vim os dias maus, quando vim os dias perfeitos. Você vai dizer, olha, o meu Redentor vive. Nós vimos outros jovens e outros jovens para descerrar. José. Um jovem que tinha tudo para dar errado. Um jovem que tinha tudo para aceitar aquilo que foi proposto para ele. Mas ele tinha a conficção do Deus ao qual ele servia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, querido. Eu quero trazer a você. Para que você confie no Deus ao qual você serve. Que o que Deus preparou e tem preparado para você. É melhor do que o mundo aí fora oferece para você. Aleluia. José. José, por sua vez, eu quero ser rápido nas minhas palavras. A Bíblia relata que José, ele teve um sonho. Ele sonhou. E ele falou para os seus irmãos. Dentro da sua casa. E aí. Então conte os seus sonhos. Para as pessoas que não caminham por você. Não conte os seus projetos. Para as pessoas que querem te levar até Cristo. Eu sempre canto em Coríntio que diz assim. Se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não conte para a saúde. Se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não conte para a saúde. As promessas de Deus. Você conta com pessoas. É com um companheiro que queira dar lado a lado. Um bom companheiro que queira ter o seu sucesso. Um bom companheiro que queira ter. Aleluia, você criando. Aleluia, anda à frente. E ele percebendo o louvado, o bendito seja. E eu me sinto no Senhor Jesus. Oh, glória a Deus e aleluia. Aleluia. E José, agora, os seus irmãos, ele traça. Aleluia, um plano. Aleluia, para acabar com a vida de José. Vocês conhecem a história. Aleluia, agora joga eles. Aleluia, um poço. E passa, aleluia, um mercadente. E compra a José. Agora leva lá. Aleluia, para o Egito. E vende para Potifar. E lá no reino. A mulher de Potifar. Glória a Deus, aleluia. Ele olha para José. E fala, que rapaz lindo. Como você é bonito. E é assim, querido. Que o adversário das nossas vidas. Ele faz com os nossos jovens. Eles nos mostram a ilusão. A qual ele não vai poder cumprir. Não vai poder cumprir. Porque a alegria do mundo, ela é passageira. O nosso amigo, o irmão Will, ele falou. Como pode um homem preso ter alegria. Mas essa alegria não é uma alegria pessoal. É uma alegria que vem do céu. Ela desce ao nosso coração. E mesmo em meio a dificuldade. Em meio a calúnia. Aleluia. Nós nos alegramos. Porque o nosso Redentor é aquele que conforma os nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora José, ele não aceita a proposta daquela mulher. E vocês conhecem a história. E por que José, ela não aceita a proposta daquela mulher? José, porque eu tenho certeza que o seu pai, ele tinha dado bons costumes para José. José tinha bons costumes. Eu não vou trocar a minha salvação por um momento de prazer. Eu não vou trocar a minha salvação por coisas vãs. Por coisas que passam. Mas José agora foi preso. Sofreu prisão. Mas mesmo lá dentro. Da prisão. Deus usava José. E quando José, ele sai. Ele agora vai governar o Egito. Glória a Deus. Ele é a minha. E o que eu quero dizer para você nessa noite. É o que Deus tem para você é coisa grande. É coisa que você não tem como mensurar as bênçãos do Senhor Jesus. Deus usou. Talvez você possa ficar perguntando. Por que o Senhor não faz assim comigo? Ei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não se deixe levar por mais conversações. Não se deixe levar por amizades que não vá te levar. A presença de Cristo. Que nessa noite nós possamos sair daqui. Aleluia. Dizendo o Senhor. Me envia pessoas. Aleluia. Que possam me levar. A tua presença. Me envia pessoas que. Que possam caminhar contigo. Por caminhos. Que o Senhor tenha escolhido. Aleluia. Para mim. Eu sei, queridos. Que essa mensagem não é uma mensagem que. De promessa. Que você vai receber. Um carro. Uma casa. Mas é uma palavra de promessa. Que se você escolher boas companhias. Você vai chegar. Aleluia. Até o fim. No livro de Apocalipse ela diz. Guarda o que fez. Para que ninguém tome. A tua coroa. Quantas coroas têm sido roubadas. Quantas amizades. E mal sucedidas. Quantas pessoas. Mal excluídas. Estão acontecendo. Eu estou falando de jovens. Jovem cristão. Se prostituir. Jovem. Aleluia. Alguém falou para ele. Que. É normal. Ele se relacionar. Com homem. Homem. Com homem. Mulher. Com mulher. Isso é comum. Nos nossos dias. Não. Não é comum. Aleluia. A Bíblia diz. Aleluia. E a Bíblia instituiu. Homem. Aleluia. Se relacionar com mulher. E mulher com homem. Louvado e bendito. Seja. Dane e santo. Do Senhor Jesus. Quais os conselhos. A qual nós estamos tendo. E a qual nós estamos ouvidos. Aleluia. Para os conselhos. Eu quero te dizer. Que o Espírito Santo. É o teu melhor amigo. E eu quero encerrar. Esta palavra. Falando uma experiência. Que eu tive com o Cristo. E o bom que ele vai. Quando nós contamos. Experiência que nós vivemos. Uma certa vez. Estava. Distanciado. Dos termos do Senhor. Eu tinha. Meus 18 anos de idade. Por conselho. Por amizade. Me distanciei. Dos termos do Senhor. E um certo dia. Eu estava dentro. De uma casa noturna. E o Espírito Santo. De Deus. Foi lá dentro. E falou. O meu coração. O que você está fazendo aí. Aí. Em outro lugar. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo. Eu concrego. Meus pais. Concregavam. Na vida da Vão. Eu. Fui no culto. E me lancei. Aos pés do Senhor. E até hoje. Estou nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Então. Meus filhos. Não dê ouvido. Porque as más conversações. Convom. O bom. O Senhor. Que Deus. E Cristo. Abençoe. A cada um de vocês. Que Deus. Vem recompensar. Em vez. E agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir a equipe de Luan. Mais um índio. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Glória a Deus. Tua humildade colocou um jardim em mim. E Seu bem mesmo que tenho em troca do amor eu falharia. Amém. Amém. Pois o amor não se conta nem se merece. O amor se ganha de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. 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 Milhares e milhares e milhares. Milhares e milhares e milhares. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como você chegou até aqui. Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus te conduziu até aqui nesta noite. Para dizer que é apto de conhecer a Ele verdadeiramente. E será apto de você conhecer verdadeiramente a Jesus? Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Por favor, meu amado é o mais belo em mim. Amém? Louva o Senhor aí. Tira um minuto de adoração, querido. Deixa o Espírito Santo te invadir. Deixa o Espírito Santo adentrado em tudo em ti. Nós estamos na presença daquele que é fiel. Deixa as lágrimas rolar em seu rosto. Esqueça a tristeza. Esqueça as provas. Esqueça o dilema. Esqueça o cenário difícil. Abora o Senhor. Deixe a presença do Senhor. Invadir a tua alma nessa noite. Tu está diante do Deus que tem ouvido. Para ouvir o nosso clamor. Amor. Tu está diante do Deus. Amor nos braços forte dele. Está em nosso meio. Tocando em nossa vida nessa noite. Amor. Então é hora de deixar o Espírito Santo adentrar dentro de nós. Vai sendo grato ao Senhor, queridos. O templo nem um mês estava fechado. Há três meses. E você pela misericórdia de Deus que te sustentou. Está nessa noite na presença dele. Aleluia. E talvez você não abriu a tua boca. Para ser grato a Deus. Então deixa eu te convidar enquanto nosso irmão Joe adora o Senhor. Se esvazia na presença do Senhor, querido. Deixa o Espírito Santo te envolver nesta noite de glória. Pai. Deixa o Espírito Santo adentrado dentro de ti. Pai. Vai falando com o Pai. Vai sendo grato a Ele. Vai deixando o Espírito Santo. Pai. Ivadindo a tua roupa. Pai. 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 Esqueça as aflições Esqueça as palavras negativas Esqueça os problemas Com a parte de inferioridade Nessa noite a descanso Da parte do eterno Da tua vida Aquele que vai Pega as tuas mãos Vai adorando O Senhor se esvazia E tentando O egoísmo da vida E da tua dúvidas Deixa o Espírito Sando te abraçar Vai adorando Vai adorando Vai deixando o Espírito Santo Lá para a terra O corpo Em teu amor A conforto A paz e o presente Ele és Aquele que me mata É Ele que nos mata Me mata É Ele que mata a ti Vai com a tua casa Vai com a tua família Em teu braço Em teu distância Dos braços Do eterno Nessa noite Em teu braço É o meu testão 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 Muitos estão dizendo que o ano já acabou, mas o ano não acabou ainda. E foi negado que os projetos, os planos de Deus ainda estão de pé. Quem foi que disse que o ano acabou? Basta uma palavra da parte de Deus. Então creia que você está ainda nas mãos do Eterno. E que os braços do Senhor nessa noite estão dando descanso para a tua alma. Nós somos queridos. A geração eleita por Deus. Vocês são jovens, cheios da presença do Senhor. Marca a sua geração como a presença do Senhor. Sejam jovens doentes aonde colocarem os pés das plantas. Sabe porquê queridos? Porque ele tem nos guardado. Talvez você pensou que não ia ter segundo de jovem esse mês. Mas olha essa rica oportunidade que o Senhor deu para nós. Mas aí você vem para o culto. Aonde é para se esvaziar de nós. Mas você traz os problemas. Você traz as cristões. Você traz os pontos de interguações. Você traz os seus pés. E você não deixa o Eterno te abraçar. E você sabe que você é promessa de Deus. E você sabe que a promessa de Deus tem na tua vida. Tem no meio da tua casa. Tem no meio da tua família. Deixa eu te convidar querido nessa noite. Não se frustra. Arranca a frustração em Deus do seu coração. Adore o Senhor de uma maneira extraordinária. De uma maneira como você nunca adorou a Deus. E você vai sentir o pálsamo do Senhor invadindo a tua vida. Queridos. Você está na presença do Eterno. Louva aí, João. Amor é o Senhor. Amor é o Senhor. A coisa de Deus vai fazer neste lugar. Ali na tua vida, queridos. Oh, preste atenção. É onde o Senhor está, querida, a quebrar. Aquele medo que você tem. Alá, Ibecã, Tarabaxébia. Medo de ficar em casa sozinho. Medo de ficar em casa sozinho. Medo de ficar no escuro. Que os pensamentos começam a vir. E são pensamentos que não são de Deus. Alá, Ibecã, Tarabaxébia. Mas nessa noite, os céus estão abertos. E Deus está dizendo. Eu quebro, eu quebro, eu quebro, eu quebro. Porque na minha palavra, eu vou poder. Glória a Deus. Abaixou. Querido, você está na presença de Deus. Se derrama na presença de Deus. Mergulha na presença de Deus. Agora, Angel. Adore, adore, queridos. Agora, Deus. Adore, adore, adore. Adore, adore. Deixe a prenda do Espírito que você está na minha. Abre o teu coração. Tu és a ti, Senhor. Tu sou a minha. Olha aí, Deus. Tudo pode passar. Vai sentir a presença de Deus. Pega a liga pela fé nos braços de Deus. Pega a liga pela fé nos braços de Deus. Pega a liga pela fé na sua honra. Sempre há de existir. Sempre, sempre, sempre. Pega a liga pela fé na fé. Pega a liga pela fé na vida. Pega a liga pela fé na terra. 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 A Ti eu vou amar Mas o meu Deus é aquele Deus está aqui A Ti eu vou caminhar Tu és a minha direção Eu sou um salvo aqui Eu sou um grande que ama nessa noite Tudo pode passar Meu amor já me deixará Sem que há de existir Vou amanhã preparar Meu amor já me deixará Preparar a noite pra mim 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 É preciso pra eu me dançar Com os teus braços, o sol é o sol Eu me reto, eu me reto aos teus pés É preciso pra eu me dançar Com os teus braços, o sol é o sol Eu me reto, eu me reto, eu me reto Ô glória, ô glória Ele está aqui Aleluia Jesus A presença de Deus Ele está aqui Ô glória Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Olha pra cá queridos Todos que estamos aqui já são salvos Há um novo amanhã preparado pra mim Há um novo amanhã preparado pra ti Há um novo amanhã preparado pra ti Há um novo amanhã preparado pra ti Há um sinal, eu sei que tem a tia da graça Que ainda não se decidiu pelos caminhos do Senhor Olha pra mim aqui Olha pra mim aqui É uma noite oportuna que o Senhor Tem pra te salvar Esquece os teus problemas Esquece as suas frustrações Esquece os teus vícios Você está na presença daquele Que pode tudo Você está na presença daquele Que pode com uma palavra só Mudar toda a sua vida Quer acertar Jesus nessa noite? Dê um sinal juntamente com as tuas mãos E nós estaremos olhando por ti Fá de mim aqui na frente Vai adorando o que? 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 Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo E vamos pegar o protocolo na próxima dívida Adalai de campo da balaça A presença do Senhor querendo que quando você se esvazia Ela te enche E nós temos que ser cheio da presença de Deus Porque com a presença de Deus Sempre há um extraordinário que acontece Nós já vamos encerrar queridos Era uma hora a sua live Mas vai deixar aqui onde passou a gente Onde é a gente lá Tem pessoas que... Eu quero ser bem breve Que adentraram hoje Que adentraram hoje Totalmente frustradas Totalmente frustradas Totalmente decepcionadas Totalmente chocadas Ao chão Mas Deus está dizendo Eu sou Deus que cumpro com a minha palavra Eu sou Deus que cumpro com aquilo que eu te prometi Porque eu ainda tenho uma caneta de ouro nas minhas mãos Aonde você estivesse bem Aonde você estivesse bem Correndo querido Que nós estávamos olhando por ti Vou te dar um minuto Se você não consegue vencer a barreira Fica difícil Se você não consegue vencer Em prol da tua vitória O Espírito Santo que não envergonha ninguém O Espírito Santo Ele nos direciona Vai adorando querido Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar querido Deixa Deus trabalhar querido Aleluia 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 Amando de mistério querido Aleluia O papai está na casa, meu querido Amém? Como você chama, Jorge? Lainz O nome da minha sobrinha Vamos olhar Lainz Você está aqui sozinho? Não, né? Um jovenzinho Que não tem? É, um jovenzinho Com a mão de uma pedra, um cabelo Você vê um jovenzinho Cadê? Cadê esse ladinho aqui, não tá? Papai está na casa, meu querido Papai está na casa Vai adorando, vai adorando Pode, na minha boca Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Vai adorando Pode chorar Pode chorar Pode chorar Aleluia 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 Amém, queridos Amém, queridos Amém, queridos Você não vai te afastar Daí ele Você vai ter que se afastar do pecado Se aproximar de Cristo Amém? Vamos voltar com Jesus Amém? Você meu jovenzinho Pode tirar a máscara Olha pra cá Eu não sou muito nesses cursos Não Porque Não é o que você está gostando E quem trabalha é o Espírito Amém? Quem trabalha é o Espírito Nós somos apenas a boca de Deus Quem disse pra ti Que aquilo que o Senhor tem pra você Maior Quem te disse Que ele não prevê a uma memória Amém, Jesus Quem te disse Eu creio Que você vai ser solidário Você vai ficar sozinho Quem te disse Que os olhos do Senhor Que os olhos do Senhor não estão Estão sobre ti Quem foi que te disse Que você não vai ser feliz Porque nesta noite Nesta hora Deus quebra toda palavra Toda palavra de maldição Ele te dá Sobre a tua vida Essa hora Deus quebra toda palavra Direcionada sobre ti E prepara Um novo amanhã Sobre a tua vida Glória a tua vida Glória a tua vida Vamos voltar pra Cristo Vamos Vamos pegar a mão dele O caminho dele sempre está estendido É nós que afastamos a nossa Já era pra você Tá dando glória Tá chorando Deus já se abençoe A glória é dele O poder é dele O feito é dele É tudo dele Para ele E por ele Amém queridos Vamos orar Amém E quero já convidar vocês todos Amanhã O nosso grupo Amém Se vocês estiverem por aqui Amanhã Às 19 horas Dando vocês todos aqui Pra venha ser o nosso pastor Amém Nosso pastor Amém queridos Fecha os teus olhos Senhor Tu és magnífico Senhor Deus tu és Papai tu é lindo Papai tu é especialista Em nos surpreender Papai tu é o Espírito Santo Ainda papai Habita entre nós Deus e a ti tua pai Nós te entregamos Pai essas vidas Que te reconhecem Pai como único Suficiente Salvador De tua vida Deus encarecidamente Eu quero te pedir Que o Senhor Tome pai Pelas tuas mãos Escreva pai O teu nome Pai no livro da vida E não deixa Pai amado Pai querendo Que as circunstâncias Pai da vida Os dilemas da vida Venha pagar O nome dos teus filhos Pai Do livro da vida Deus eu te peço Pai também Que nesta hora Papai Desça pai Que é tua unção E lhe papai Este coração Agoado Este coração Pai ferido Este coração Pai dorido Senhor Este coração Pai amado Que só sabe chorar Este coração Pai que não sabe Pai o que é se alegrar Nesta hora Pai amado Pai querido Ter alma Pai da tua unção Ter alma Pai do teu pau Senhor Pai E lhe este coração Deus toma também Pai A vida da tua serva A tia Pai da nossa Irmã Graça Em tuas mãos Atendra pai Com poder Atendra pai Com autoridade E quebra pai Tudo aquilo pai Que queira afastar A tua filha pai Da tua presença A ti pai toda honra A ti toda glória A ti todo louvor Dê uma linda salva de palmas Pai do Senhor 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 Nós estamos em festa Nesta noite Amém Amém Deus Pode voltar Louvamos a Deus Pela vida de cada um De vocês Que aqui estiveram Louvamos a Deus Pela vida Da nossa liderança O nosso diálogo Irmão Maércio Juntamente com a sua esposa Irmã Lélia E juntamente com Os meninos E meninas Que o auxiliam Nessa jornada Amém Louvamos a Deus Pela vida Do nosso diálogo Irmão Paulo A qual tem Cido um pouco A de Deus Aqui para nós Amém E o Paulo Já está Tocca Prego o quinto Prego a salva O Paulo Já está Numa escala E já deve fazer Umas agendas Para o Paulo Amém Queridos Amanhã Nós temos A EPD Amém Pela amanhã A nossa EPD Se alguns irmãos Irmãs Quiserem vir Também presencial Será da mesma forma Conforme foi o público Amém E a noite Queridos O nosso grande Culto de adoração Ao Senhor Amém Eu quero ver a jovem Quero ver o jovem O amigo O Alexandre Que veio Seu amigo O amigo Seja bem-vindo Volte mais vezes Está querido Está bom Desculpe No texto Correio do culto Não te seja apresentado Mas Deus está presente Aqui Está bom Querido E Domingo então Às 19 horas O nosso grande Culto de adoração Ao Senhor Amém Se coloca de pé Amém As questões Queridos Do departamento Infantil E juniores São colocados No nosso canal Do Youtube Está bom Acessem lá Por favor A densidade Búbica Oficial Está bom Queridos Herda-se Amém Que a graça Amém 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 Obrigado.